Bom dia, amores! Tudo já com vocês? Olha quem que voltou aqui, pra você ainda que não me conhece, eu sou Penélope Dinho, uma drag queen bem babadeira. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje começa mais um Dragalize Me! Depois desse tempinho aí, né? Esse Yaxo aqui hoje com a Musa... Volkart, gente! Não sei se vocês me conhecem pelo CD. Esse menininho de filme americano, gente! Mas não disse qual! Belém, me joguem no Google. Não, não façam isso! Esse menino aqui é incrível, que tem um talento maravilhoso. Também tem um canal, tá jóia! No fim do vídeo, eu vou colocar o link aí pra vocês assistirem o vídeo também que eu gravei pro canal da Musa. Sim! Então bora começar essa palhaçada! Vamos pintar! Dragalize Me! Você tá bela, a louca! A gente vai ter que dar uma... né? Uma entrada! Ah, a gente é assim, né? A gente é íntima! É isso aí, tipo... Bom, antes de começar aquele nosso papo gostoso que sempre tem aqui no Dragalize Me, né? Eu vou começar cobrindo a sobrancelha da bicha... Ai, com essa... Essa aqui é a calcinha! Eu vou começar a cobrir a sobrancelha da Musa com essa cola aqui que não tem no Brasil, é verdade, gente? É verdade! Essa é a famosa cola que as drags americanas usam, né? Que realmente dá muita diferença, assim. Eu gosto porque é fácil de tirar e ela realmente cobre bem e segura. Você já usou, Musa? Já! Quando a gente gravou, inclusive! Ah, é verdade, a louca! Ai, gente, a menor é meio... Olha, eu gosto dessa porque a Prit era... Ela é maravilhosa, a Prit, né? Mas só que essa daqui, ela separa mais os fios da sobrancelha, eu acho, né? Você sabe que eu não gosto da Prit, sabe por quê? Eu acho que ela empelota muito. É, então, ela deixa os fios da sobrancelha tudo juntas, assim, aí fica bem aparente. Essa aqui, ela é mais lisinha, né? E é super barata ela lá fora, gente. Se você conhece alguém que vai viajar e tal, pede pra trazer, porque, tipo, sei lá, um pacote com 10 custa 5 dólares, né? Olha que legal! Então vale muito a pena, meninas! E hoje, eu tô pensando aqui em transformar a moza em quem? Em quem? Em quem? Em eu mesma! É a louca! Eu tô pensando em fazer um look, mas não vou dizer qual, tá, Jair? No fim, vocês descobrem. Tá muito? Hidratar essa pele! Eu nunca fiz isso na minha vida! Tá vendo? Por isso que tá assim. A louca! Eu vou usar, gente, esse hidratante aqui. Gente, isso aqui não é propaganda, tá joia! Não adianta, meninas! Não! 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 Não, esse tem. Esse tem, desculpa, esse tem. Ah, tá, tá. Inclusive, esse hidratante aqui é bom pra sua pele, por quê? Nossa! Ele é pra todos os tipos de pele, só que o bom dele é que ele é em gel, então, eu sei que você tem a pele oleosa. Tenho, por isso que eu nunca passei hidratante antes da make. Então, mas você tem que usar o hidratante para o tipo da sua pele, esse aqui é um deles, porque ele é em gel, entendeu? Então, ele não vai deixar a sua pele mais oleosa, dar espinha, nada. Enquanto aí, né, o hidratante dá uma absorvida, eu vou passar mais uma camada, porque mais é mais, né, meninas? Então, quanto mais, quanto mais. Bom, vamos começar a fazer essa pele, então, meninas? Aquela base, né, favorita de todas, da Criolã. Criolã, patrocina pelo amor de Deus. Meu sonho. Então, a gente passa uma camada fina, como vocês podem ver. E me fala uma coisa, como você começou a se montar? Olha, eu e Hidra, a gente começou a fazer show mesmo. Vamos só abrir um parênteses para quem não conhece. A Musa tem uma dupla com a Hidra, que é outra drag incrível, então conta um pouquinho disso também, né? Primeiro, éramos em três Von Carters, né? Ah, tipo o Trio Milano, saudades do Trio Milano, quem tá, gente? Só que não. E aí, tinha a Vogue Von Carter, eu, Musa Von Carter e a Hidra Von Carter. Vocês mataram ela, né? A gente matou ela, jogou. Ela riu e hoje somos duas. Fim. Só que quem começou primeiro com o drag foi a Vogue. E ela que viu... E por onde anda a Vogue, além das bancas de revistas? Vogue Von Carter anda por aí. É nossa amiga ainda, gente. Ah, muito obrigada. Não, não. E aí, ela chegou para mim, para o Arthur, Hidra, e falou, Ai, gente, olha isso aqui, drag queen, que bacana. Ela não se montava ainda. Não, ninguém se montava. Nem eu, nem Arthur, nem ela. Ah, vocês tinham quantos anos? Ah, isso eu tinha 15 para 16. Mentira, olha, novinha. Novíssima. Virgem ainda. Virgem. Ah, não, você é toro, né? E aí, o Arthur falou, não, então vamos fazer, já que você quer. Vamos embora fazendo. Bora fazer. E aí você se monta, e aí eu e o Flavinho, no caso eu, a gente faz balé. Mas com 15 anos vocês faziam balé? Alô, Polícia Federal? Aí a gente um dia resolveu fazer um show que eu e o Arthur, a gente entrava de boy, mas de óculos escuros, porque a gente já estava maquiado. Ah, sei. E aí a gente saía com uma roupa de mano, bandida, e a gente saía do palco e voltava drag. E aí nasceu as Von Carters. As famosas Von Carters. As famosas Von Carters. Aí a gente falou, será? Porque, tipo, deu super certo, né? Mas por que você deu vontade de vocês se montarem assim? De ver a Vogue? Não. Ou vocês já iam em festa? Não. Na verdade, simplesmente surgiu a vontade, entende? Porque... Aquela viadagem, né? Aquela viadagem. É, porque com a Vogue a gente já tinha feito... Peraí, pessoal. Que é parte do bigode. Com a Vogue a gente, tipo, queria fazer shows que a gente sempre foi temática, né? E a gente sempre que gostou de fazer shows com temas, não shows aleatórios. E com a Vogue a gente fez esses shows. Tinha chegado uma hora que a gente já tinha feito todos os tempos que a gente tinha. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. A gente pensou, gente, vamos arriscar. Enfiar a faca nessa vagabunda. Aí a gente decidiu fazer. Inclusive, o show tá na internet, pra quem quiser... Ah, é? O primeiro show? É, o nosso primeiro show tá na internet. Esse que a gente entra de boy e volta de girl. E ele chama metamorfose. Manda o link que eu vou colocar aqui, amor. Ai, Giovanni, meu céu. Eita, caralho. Só que eu tinha 17 na época. Olha, gente, isso aí eu não vou poder colocar, hein? Passaram-se os anos. Não foram muitos. Lima, né? Foi meses. E aí surgiu o concurso Drag Freedom. Hum, que ano que era isso? Freedom. 2014. E aí a gente se inscreveu. Só que aí o Arthur Hidra mandou um e-mail pra Freedom falando, então, uma das nossas integrantes, ela é menor de idade, que era você, que era eu. E isso ele mandou esse e-mail em fevereiro. Aí eles marcaram o nosso show pra dia 27 de abril, que era quando eu fazia 18. No seu aniversário? Que legal. Que legal. Então você nasceu com a sua drag. Exatamente. Eu assisti no All Stars 1. Ah. Como que elas conseguem, né? Como que elas conseguem? Que produtos são esses? E pra você aprender a se maquiar, você via vídeo no YouTube, você fez algum curso? Não. Miss Fame. Posso. Olha, Miss Fame. O primeiro tutorial da Miss Fame. Tanto que se você pegar o primeiro tutorial dela e pegar uma foto da musa, é a mesma pessoa. É? É a mesma pessoa. Claro que, é, claro que hoje em dia eu tenho um toquinho no musa, um toquinho, né? Porque a gente cria identidade com o passar do tempo. Mas é Miss Fame total. E aqui no Brasil, quem você tem como referência, assim? É, eu gosto. Posso falar uma coisa? Pode. Vou contar um pouquinho como a gente se conheceu. Tinha um concurso aqui em São Paulo que chamava Cover Girl, da Divina Highlands, inclusive que eu já maquiei aqui no Dragalaz Me. Clica aqui pra ver o vídeo. E aí um dia a musa foi participar e eu fiquei chocado, assim. Porque você já era muito boa. Desde o começo, tanto a sua maquiagem, a sua produção, a sua performance. Você parecia pronta já. E eu senti muita referência sua da Dani Colt. Super, super. E Dani Colt é super uma referência pra mim. Alexa Twister é super uma referência pra mim em quesito performance, porque ela é um artista sensacional. Não tem nem o que falar de ela. Completo, ela faz tudo. E da RuPaul, a minha primeira inspiração foi Yara Sofia, que eu amava. Que foi no All Stars 1. Foi. Yara Sofia e Nina Flowers. Que são as mais diferentonas mesmo, né? São as mais diferentonas. E na época eu tava mais nessa vibe de diferentona. Sim. Com o passar dos anos. Porque a gente estipulou a identidade de cada uma pra gente ter realmente uma identidade diferente no trio. E tem um diferencial que vem, né? Um diferencial. Só que foi muito em cima da hora, assim, pá, vamos fazer isso, você faz isso, isso, isso. Ok, beleza, vamos. E, tipo, o andrógeno caiu pra mim. Não que eu esteja reclamando. Eu adoro fazer o andrógeno. Só que com o passar do tempo a gente encontra, né, outros caminhos. A gente se encontra. E aí eu encontrei a musa, entende? E hoje a cara da musa é completamente diferente da cara da musa no começo. E aí com a academia de drags... Ah, é, gente. Como eu podia esquecer disso? Você participou da primeira temporada, né? Da academia de drags. Academia de drags. Por conta da academia, a gente teve muito show depois. Ah, e isso fez... Isso foi uma escola de maquiagem, que a gente se maquiava todo final de semana, tipo, sexta, sábado e domingo, sabe? Então, era muito, muito, muito. E isso ia treinando. Sim, querendo ou não, você vai treinando. Querendo ou não, você vai treinando. Isso quem é drag sabe, Fia. Você não pode ficar dependendo dos outros. Não. E já pegando esse gancho, vocês são muito famosos por fazer coisas de musical, assim, né? Você sempre gostou de musical, como... Sinto. Quais são os seus musicais favoritos? Vai contando um pouco pra gente, tá de joia, tá muito entrevistadora, gente? Ah, ela tá muito... É Marília Gabriela, gente. Eu adoro. Como é que você lidar com essa coisa de... Musical. Musical. Antes da gente ser drag, a gente fazia apresentações de boy. De dança. Isso. Então a dança sempre teve presente. Sempre teve, sempre teve. Desde a década High School Musical, gente. A gente sempre morou num condomínio junto e a gente sempre organizava as festas. Por exemplo, dia das crianças, dia das mães. Ah, fazia isso num condomínio? No condomínio. Que gostoso. É, e aí, tipo, a gente... O condomínio inteiro era um condomínio de 12 torres. Meu Deus. É, então, tipo, lotava sempre as festas. Cortiço, né? E aí a gente ensaiava muito, então a gente sempre teve esse negócio, veio artística. Sim. Com a gente. E aí, o Arthur, ele começou... Arthur Hidra. Uhum. Começou a trabalhar numa empresa de eventos. E como editor de audio e vídeo. Sim. E nessa empresa, ele conheceu uma escola que organizava uma festa de encerramento de fim de ano. Certo. E aí elas queriam encerrar de uma maneira diferente. Não, de uma maneira diferente. Com teatro, com dança. Aham. E aí elas pediram pro Arthur montar alguma coisa. Aham. E foi aí que a gente sempre introduziu os musicais. Ah, tá. Vocês fizeram o que nesse... Ah, a gente fez a Família Adams, tanto que o show da Família Adams a gente fez pra essa escola. Mas a Hidra fez a... Não. Ah, tá. Ela só montou. Uma professora fez a Amortícia e um professor fez o Lomes. Ah, então já tava montado. É, mas a gente sempre montou pra nós, pra fazer com a Vogue, inclusive, mas a gente nunca teve a oportunidade de fazer os Adams. E aí quando veio a Priscila Broadway... Agora é o momento. Agora é o momento. Cuidado. E qual o seu musical favorito? Aladim. Você assistiu o Aladim? Assistindo. Aonde? Lá em Londres. Não queria dar esse close, mas a Penélope me forçou. Mas a senhora namora, né? Vamos imortalizar mesmo. E a gente sabe que não é fácil drag arranjar namorado, né? Então conta pra mim o seguinte, foi fácil arrumar esse boy, ele sabe que você é drag ou tá descobrindo agora? Eu acho assim, se é uma festa de foda, não precisa contar. Quem nunca, né, amores? Quem nunca? Não precisa, até porque a gente só vai ali e tchau, cada um pra sua casa. Agora, quando você vê que a coisa tá tomando um outro rumo, não dá pra esconder. É, perdoe. Tem que contar, bicha, conta. E o outro, se ele vai gostar de você, vai gostar do jeito que você é, independente do que você faça, né? Porque drag é só um detalhe, é um, enfim, que nem CC não, palhaço. Exatamente. Pior comparação. E como você contou? Eu falei, então... Depois de quanto tempo vocês estavam ficando? Não, eu contei, a gente nem tinha se visto pela primeira vez. Ah, foi tudo que vocês conheceram no aplicativo, né? Aplicativo, gente. Não vou falar o nome, mas vocês sabem qual que é, né, meninas? Aplicativo, tá assim, é só você querer. Pode. Eu fui direto, falei, olha, a gente não pode negar que estamos indo pra um outro nível aqui. Então, eu não quero que se a gente dê certo e eu conte mais pra frente, se decepcione e não queira mais. Aí ele já falou, oi, não tô entendendo bosta nenhuma. Eu falei, calma, você já vai entender tudo. Eu tô parecendo um ET, né? Aí eu falei pra ele, olha, eu tenho um hobby que é um pouco diferente dos outros hobbies. Eu sou drag, mas uma tática pessoal, você pode contar e já enviar fotos suas melhores. Ah, que liso! Pra ele ver que não é palhaçada que você faz, entendeu? É um trabalho sério. É um trabalho sério. Ai, tá sumindo aqui, gente. Ela ficou tão passada que teve que encostar. Morro na porta, pá! E aí eu mostrei pra ele o meu trabalho, que era totalmente artístico, não tinha nada a ver com... Com bacharinha. Com bacharinha, com querer o peito no futuro. Não, não é. Nem que fosse, mas não era o caso. Exatamente, não é o meu caso. Eu não sou trans. Eu sou drag queen. E aí ele falou, ah, tá. Ah, então vai tomar no meio do seco. Aí eu mandei o... Seu traveco. E seu trancor. Ai, traveco é tão horrível. Aí você também já embute. Mas se você não tiver mais afim de ter nada comigo, ok. Eu entendo perfeitamente o que você faz de vítima. Bicha, essa nem eu sabia. Sabe o que eu gostei dessa? Você se faz de vítima. Entendeu? E você automaticamente se valoriza o que você faz. Bicha, a senhora é psicóloga mesmo, hein? Porque você não vai deixar de fazer o que você faz pro boy. Entendeu? Eu amei essa faca. A gente nunca tinha sensado com ele. Acho que ele nunca deu certo pra mim. Entendeu? E aí ele falou, imagina, pra mim não tem problema nenhum. Tanto que hoje ele não... Hoje ele é drag, alô. Ai, então ele é um entusiasta do seu trabalho. Ele me ajuda. Ele fala que eu sou linda, cara. A lindamizada que ele te dá, né? É. Alô. Cara, ele fala que eu sou linda. Que eu tô linda. Boa sorte, amor. Nossa, que bacana. E tá aqui, ó, boa sorte, amor. Nossa, tá linda. E sabe até beijar. Não beija, não beija encostando, né? Não, eu gosto. Ai. Assim, ele é menor que eu, então bota o salto no da Ney. Mas ele não beija. Ele ganha teu filho, né? É. Faz uma declaração de amor pra ele agora. Mô! Eu te amo, mô! Você gosta de mim assim? Isso é a maior prova de amor. Vamos agora para o clown. O melhor amigo da DREG, o clown. Vamos iluminar essas sobrancelhas. Vocês podem ver que não tá um formato muito bacana, né? Mas não tem problema, meu amor. Aqui com o clown, ó. Você gosta de usar clown também? O quê? Sem clown não tive. Sério? Eu sou viciada em clown. Assumo. Não, é sério, gente. Porque, olha, segredo de boa maquiagem é iluminação. Verdade. Nossa! Mostra lá pra câmera. Olha essa, gente. Olha quem é esse menino! Quanto foi isso? Na estreia da academia. Lá na Blue. Ah, tá vendo? Fui, ó. No primeiro episódio. Olha, mais uma. Mostra ali. Mais que amigas. Vai tá focando, menina. Não sei se vai tá focando. Mais que amigas, friends. Gente, a gente tem penca de foto junta. Tá focando? Aê! Olha, meu... Ai, foi Priscila também. Foi, Rasha. Trio Milano essa daqui, hein? Ó, eu e você. Gente, nossa, bicho. A gente tem muita foto junta. A gente tem muita foto. Aqui, aqui no anexo. No Cover Girl. Quando você ganhou? Ou não? Não, essa aqui... A Odil ganhou. Eu lembro desse dia. Ó, aqui, ó. Olha, tá parecidinha, viu? Monta lá. Olha ela de gaga, gente. Tá focando? Essa que sou eu de caca. Tá focando, meninas? E a pergunta que não quer calar. Você já pegou algum boy montada? Mas não. Não tenho coragem, gente. A moda é virgem. E é uma eterna virgem. Agora aquele aqua color mara. Pra iluminar ainda mais a sobrancelha, tá, meninas? E também pra facilitar o esfumado. E me conta uma coisa. E sua família? Como foi quando você contou pra eles? Eles te aceitam? Eles estão descobrindo agora? Olha, quando eu me assumi gay, foi justamente quando eu tava já fazendo balé pra Vogue. E aí surgiram umas fotos no Facebook. Não que eu estava montada, mas eu estava com ela. Sim, sim, eles descobriram assim, então. Minha mãe, que minha mãe é rata, né? Olha que óbvio. E aí ela foi e me perguntou. Ela fez uma piada muito engraçada. Qual é essa Isabelle de Mônaco? Sim. Ela é belíssima. Sim. E aí eu tava numa foto com ela. Aí ela falou, Flavinho, o que que é isso? Com esses travestis? Ela falou assim, belíssimo ele, mas só que eu não quero. Ela falou assim? Falou, uns travestis lindo, mas eu não quero. É sempre assim, né? É sempre assim. Ai, eu não sou homofóbico, tenho vários amigos, mas dentro de casa, meu amor, não aceitava. E aí eu resolvi falar, porque já tava fazendo vários, ficar escondendo é foda. Mas falou que você era gay. É, que eu era gay. É porque na época que eu contei que eu era gay, eu nem fazia drag dele. Nem tinha feito ainda o show metal na foto. A gente tem que sair duas vezes do armário, né? Exato. Eu chamei minha mãe, meu pai, minha irmã. Nossa, fez um evento. Fiz. Pra contar que era viado. No Facebook. Mas só que até eu falar, nasce. E aí? Momento de tensão. Demorou, demorou, demorou. Demorou eles. E aí, Flavinho? E aí, Flavinho? Aí minha irmã se fez o, ela falou, o que que é? Você é gay? Burro na foto. Aí eu, é. Aí minha irmã, tipo, ela, ah, tá. Já sabia. Aí ela foi pro quarto. Aí só ficou minha mãe e meu pai. Nossa, mãe. Ah, tá. Minha irmã cagou. Amei. Assim, meu pai, ele ficou quieto. Ele é bem mais tranquilo. É, meu pai, ele é bem mais tranquilo, sabe? Porque a gente sempre foi da igreja, né? Ah, tem isso. Que igreja? Batista. Ixi. E, tipo, a gente era de ministério. É babado, né? É, a gente era de ministério. Minha mãe era do coral. Eu era dos metais. Minha irmã era da dança. Metaleira? Metaleira. Tá louca. Louca. O que que você tocava? Flauta transversal. Nossa. Eu toco flauta, toco saxofônica. Mentira. Faz um show tocando, bicho. Eu sou Jeff. Vamos fazer Tony Beney. Eu nunca acerto, né, gente? Vocês sempre falam, ai, tá torto. É que nessa louça aqui, como a louça aqui, quando ele vira, eu nunca vejo esse lado aqui. Teu rosto é fácil de maquiar, hein, bicha? Vai tomar no cu. Ah, mas era tão legal. Por mais que era na igreja, era tão legal. Eu lembrando aqui, ó. E você não frequenta mais a igreja? Não, não. Mas você foi expulso? Não. Não, a gente simplesmente saiu, sabe? Ah, só a família inteira? Era eu, minha mãe e minha irmã. Ah, seu pai não? É, porque na época meus pais eram separados. Mas meus pais, eles eram separados, mas nunca foram separados. Porque durante a separação deles, veio o meu irmão mais novo. Entende? Gente, uma tiquinha que eu dou bacana também, ó. Depois que a gente faz esse leve contorno no nariz, eu pego um pouquinho de corretivo nesse pincel pra dar uma suavizada aqui nessa linha, né? Não que esteja forte, entendeu? Não. Só pra... Ó, olha diferente de um lado pro outro. Catou? Entendi. E conta, então, a sua segunda saída de armário, que é contar que você era drag. Não, foi com a academia de drags também. Porque aí eu comecei a fazer show montado. Eu não cheguei neles e falei, sou drag. Pra minha mãe, eu meio que deixei ela descobrir sozinha, sabe? Porque até aí eu já tava de saco cheio. Até porque também eu acho que a gente não é tipo, eu sou drag, a gente faz drag. É, exatamente. Se eu quiser parar agora, eu falo. Só essa palavra já dá uma, né, uma diferença pra quem não entende. Exato. Aí eu me inscrevi pra academia de drags e teve uma reportagem na TV, acho que foi na... Nossa, eu acho que eu lembro disso. Acho que foi na... A Sandy ou RedeTV, uma dessas. E meu pai fez isso, né? Gente, que isso? Que isso? E tipo, e ele reconheceu. Até porque minha mãe aqui na academia tava cingada, né? E ele que te falou? Como foi? Não, ele comentou pra minha mãe. Por isso que eu falo, meu pai é muito de boa, entende? Ele nunca foi invasivo. É, ele comenta com a minha mãe, porque minha mãe é... No período da separação dos meus pais, a gente meio que se apegou mais, né? Ah, sim. Entendeu? Lógico. Então, eu e minha mãe, a gente tem uma afinidade maior. E aí meu pai falou, conversa com ele, porque eu não sei o que é isso, né? Vê se é ele mesmo. Que palhaçada que é ela. Que palhaçada é essa. E ela veio falar comigo, eu falei, não, mãe, não é, não, eu faço. É, só me monto mesmo. Aí eu usei a tática que eu uso com os boys. Se você não gostar, tchau. Não, não. Adoro. Eu mostrei fotos legais, mostrei vídeos legais do meu trabalho, ela via que não era palhaçada, e aí, que boa. Que bacana. Tanto que hoje eu maqueio ela. Ah, é? Ela vai sair, essas coisas? Meu pai ficou olhando, meu pai sabe que eu faço show. Por mais famílias assim, né? Que compreendem, tá vendo, gente? Era uma família evangélica e nem por isso... Tá de palhaçada. É, porque é só uma característica, né? Mas não é só gay também que faz drag, né? É. É uma arte. Eu encontro tanta gay da minha igreja nas boates. Sério? Que babado. E fala com eles? Sim, normal. E eles falam o que? Eles falam, meu Deus, Flávio, que que é isso? Ah! É, você é da boate, nós Priscila ainda. Ah! E também hoje é um pouquinho mais, assim, pros meus pais de boa, porque quando eu comecei a fazer drag e começou a entrar o dinheiro, eu nunca mais pedi ajuda. Eu ainda moro com eles, mas só que eles não me dão mais nada. Porque eu consigo se sustentar, entendeu? Então isso, acho que eles... Isso é maravilhoso. Eles dão um crédito. É. Entendeu? Ô, Musa, e me conta uma coisa. Pra você, como é ter uma dupla de drag? Você acha que isso te atrapalha? Que você acha... Você pensa em parar, você tem seu trabalho paralelo? Fala um pouco disso, assim. Eu queria parar. Olha lá. Brincadeira. É, ah, eu amo. Primeiro que divide a atenção. E divide a atenção e divide a tensão do show, entendeu? Então, eu acho que dupla ou como a gente, que já foi trio, a gente sabe que melhor que uma drag no palco são duas. Melhor que duas é um trio, entendeu? Então, é muita informação pra você ver no palco. É. Isso, as pessoas, elas se encantam. E quando tem sincronia também, as pessoas ficam... Ai, meu Deus, elas estão tão subigadas. Ai, que cool. E eu não me vejo fazendo show sozinha, sem a Hidra, entendeu? Até porque antes de Idrimusa, existe Flávio e Arthur como amigos. Ah, assim, tem uma história, né? Desde pequeno, então, a gente começou isso junto, a gente não tem pretensão nenhuma de... Entende? Nossa, segue a sua que eu sigo a minha. Sim, sim. Até porque a gente tem um estilo de vida diferente, entende? A gente não é totalmente dado ao mundo drag, entendeu? A gente tem nossas vidas de manhã. O Arthur trabalha, entende? Então, a gente faz as nossas coisas de manhã. A gente faz isso, mas como um hobby mesmo, porque a gente gosta... Vocês amam, né? Eu amo muito me montar. Até porque, gente, para a real, no Brasil é bem difícil você levar drag como profissão, né? É bem difícil. Impossível não é, mas é muito difícil você se manter. É. Até porque é um trabalho freelancer, hoje você tem, amanhã pode ser que não. É, exatamente. Não tem um salário fixo, né? Não tem, não tem. E eu acho também, eu já falei isso uma vez, o mais difícil da drag, eu acho que da classe artística mesmo, você se manter em evidência, se manter sempre no topo. Isso é o mais difícil. Exatamente. Né? Bom, gente, eu fiz aqui um lado do olho só tudo, para dar uma adiantadinha, tá joia. Horror. Falando de maquiagem. Maquilagem. Qual a sua parte favorita, seus produtos favoritos, que eu sei que você é a louca do iluminador. Inclusive, sendo que eu estou perto dela, eu já roubo o Jeff Star dela, que é babado. Babado. Bom, por eu ser louca do iluminador, eu gosto da iluminação, da maquiagem, desde do Clown até o iluminador do Jeff. Aham. Eu sou viciadona, sabe, nele. Eu acho que ele, eu gosto de iluminador assim, cegueira. Bem babadeiro mesmo. É, é. E eu também gosto muito da sobrancelha de uma drag. Eu acho tão bonito. É a moldura, né? Eu também acho que diz bastante sobre a maquiagem dela. É verdade, é a personalidade. Exato. Tá bem na... Eu acho que a qualidade de uma maquiagem se pega na pele e numa sobrancelha bem feita. É, eu sempre falo que o melhor é você investir mesmo nos produtos da pele. É. Porque o resto a gente faz o truque. Ah, com certeza. Né? Numa... O resto é truque. Maquiagem de farmácia, maquiagem baratinha, tudo é só... Pretinho, marrom. Ah, é. Dá um close, o truque. E é legal ver também a qualidade, principalmente pra quem esconde a sobrancelha, né? Sim, sim. Você esconde muito bem, né? Como que você faz? Eu faço com a prit. Com a prit mesmo. Eu faço o mesmo procedimento que você fez. Olha por cima. Mas eu acho que você só passou no sentido da sobrancelha, né? Não, como eu só passei do... Do contra? Aham. É, eu faço igual assim com você. Eu passo contra, depois vou com ela. Aí eu penteio com a cola mesmo. Aí espero secar, faço mais camadinhas. E pra iluminador, você tem alguma dica pra ele ficar mais bapho, assim? Olha, eu uso um pó translúcido HD da Vult. Aham. Ele é assim... Solto? É, solto. Eu não consigo viver sem ele mais. Ele é seu queridinho. Ele é o meu queridinho do mês. E eu também gosto de... Pra ficar bem babado, bem maravilhoso, muito produto. Eu sei que... Ah, sim. Eu sei que foda. Natural não é pra gente, né? Não, eu odeio natural. Mas eu sei que é foda usar muito produto, que é caro, pata, mas... Ai, gente. Vai dar, mas dá outro visual, né? Principalmente aqui na região dos olhos. Bota produto, bicho. Fecha. E sela com ele, que você vai ver só. Ou seja, uma nova geração. Você é a musa, né? Você acha que vocês sentiram algum preconceito? Ou, sei lá, não sei. Ou vocês foram em algum momento mal recebidas pela galera mais old school, assim? Porque, né? Rola um pouco disso, você não acha? Principalmente nas boates mais tradicionais, assim. Não é um pouco, não. É total que rola, viu? É um pouco pra gente esse barro. Total mesmo. Olha, eu não vou entrar muito em detalhe. Olha... Até porque, né? Você quer garantir o estilo. Não, não é nem por causa de garantir, gente. É porque eu sou amiga... Ah, sim. ...de algumas old schools. Mas, falando num... Assim... No geral. No geral. Eu acho que sempre vai haver esse incômodo. Um dia, se eu permanecer nesse mundo drag, até eu ficar um pouco mais velha... Um pouco mais velha. É a palavra, gente. Eu vou ser old school. Aham. E vão vir novas. Sim. É o ciclo da vida. Sim. Só que, no mundo drag, primeiro que drag é uma profissão pra umas, hobby pra outras, completamente a base de vaidade. Sim. É beleza, é vaidade, gente. Então, se aparece a amiguinha, que tá bem bonita, e você não muito hoje, você cria um pano querendo ou não. Não adianta você falar que não, porque sim, tá? A gente conhece, tá? No começo, eu e Hidra, primeiro que você tem que respeitar o espaço, até porque você tá chegando agora. Ah, é? Você tem que respeitar o espaço. Você tem que primeiro conhecer onde você tá pisando, principalmente se você não conhece boazes. Pra vocês entenderem, existe dois mundos de drag. É. Um é Augusta, o outro é Centro. Eles são extremamente diferentes, gente. Sim, verdade, verdade. É extremamente diferente. São duas bolhas. É, exatamente. Duas bolhas. Não vai uma achando que é a outra a mesma coisa. Sim, sim, não é. Então, assim, no centro, eu diria que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Sim. Porque lá é... É a localização. Exatamente. Localização. Mas o público em si, ele é mais crítico. Entendeu? O pessoal da Augusta, eu digo assim, aquela região pra lá, eles gostam de show de drag. Agora, o que vai vir, não interessa. Não são tão críticos, né? Não são tão críticos. Até porque é uma coisa nova a show de drag na Augusta. Então, qualquer coisa pra eles já é uau. E as pessoas saem pra ver drag. Não é pra ver drag boa. Eles querem ver drag. Querem ver o show. Querem ver show. Então tá ótimo. Agora, no centro, não. No centro foi onde nasceu esse mundo drag queen. Sim. No Brasil. Então, ele é muito mais rígido, muito mais rígido. Você tem que fazer um bom show. Se você não fizer, você não rola. É que isso também de bom é muito, né? Exatamente. Varia. Varia. Mas a gente sabe quando o show é bom. Sim, sim, sim. Porque bate o negócio da gente. Bate uma emoção. Bom, gente. Chegou o grande momento de vocês verem Musa Von Carter com o Pernet. O Pernelo Pidim. Então, 3, 2, 1. Dragalize me! Calma que o David tá, ó. Falando. Porra, ele caiu. Tá muito esponçado, David. Gata, tá preparada pra se ver no espelho. Com o Pernelo Pidim. Olha, nunca vi tão bonito, entendeu? A louca. Eu tô passada. Mas não é a Musa? Não é. Falaram pra mim que ia ser a Musa. O que você achou? Gente, ficou lindo. Deixa eu ver. Curtiu a makes? Nossa. Como é você ver assim, com outra cara, que você não tenha se maquiado? Nossa, é muito diferente. Gente, nossa, ficou linda. Ai, vou dar tudo. Tô chorando, gente. Eu montada mesmo, né, gente? A louca. Finalmente de drag, a louca. Finalmente de drag, né? Gente, esse look que eu fiz na Musa é o look do... Segundo ou primeiro episódio? Não lembro. Um dos primeiros episódios do Drag Me As A Queen, se você ainda nunca assistiu. É um programa, um reality show que eu apresento junto da Rita e do Ícaro no canal I toda segunda-feira às 10 horas da noite, tá joia? Então não percam. Se inscrevam no canal da Musa também, que é incrível. Ela tem vários tutoriais. Inclusive o Make e Musa que a gente gravou junto, né? É verdade. E como eu disse no começo, a gente deu uma entrevista. Bem bacana. Ela falou lá. Muitas coisinhas. Então clique aqui em cima pra ver esse vídeo. Ficou babadeiro que a gente fez cisne negro, né? Cisne negro. Então deixa agora um recadinho pros Little Jeans. Me sigam nas redes sociais, gente. O meu canal... O meu canal é... Making Musa. Making Musa, gente. Facinho. Bota lá. Making Musa aparece. E no Instagram é... The Only Musa. Que louca. The Only. The One and Only. The One and Only Musa. Também vou colocar aqui embaixo as redes sociais dela pra vocês seguirem. Tá, jóia? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele joinha bem bacana. Comenta aí o que você achou da transformação da Musa. E quem mais vocês querem ver ser transformados aqui no Dragalize Me. Então um beijinho e um bom dia. E um bom dia.